alô turbinha que acompanha o nosso canal tá tudo bem com vocês estamos aqui na mediações do Parque Piratininga você conhece o Parque Piratininga? Parque Piratininga que fica na cidade de Itacoacoacetuba limite de município de Itacoaco em Guarulhos vou mostrar algumas das ruas aqui do Parque Piratininga e mostrar para vocês também um pouco dessa região para aqueles que não me conhecem o meu nome é Gilson Machado eu apresento o canal Impacto Brasil me leva na sua companhia tá tudo bem com vocês aqueles que estão chegando em nosso canal vendo nosso trabalho meu muito obrigado seja bem-vindo bem-vinda ao canal Impacto Brasil me leva Parque Piratininga fica nas mediações muito próximo da rodovia Presidente Dutra e a Avenida principal é Avenida River população do bairro do Piratininga tá em média aí de treze mil habitantes é um dos bairros da cidade de Itacoacoacetuba mais mais longe do centro de Itacoacoacetuba e aí vamos mostrar um pouco dessa região o Parque Piratininga que é sua localização ficou baseada em meio ao as indústrias né só para vocês terem uma ideia no bairro do Parque Piratininga tem aí 726 indústrias instalada nas mediações do bairro e aí cada cantinho que a gente passar vamos deixar registrado em nosso canal para que nós possamos conhecer cada cantinho vou mostrar algumas das duas ruas aí do Parque Piratininga para vocês vamos fazer aqui o contorno para nossa esquerda vou mostrar umas duas três ruas aí desse bairro para que você conheça um pouco dessa região aqueles que passou morou ou tem aquela pretensão de vir aqui do Parque Piratininga eu apresento para vocês um pouco desse bairro aí um bairro bastante movimentado tem aí um estacionamento transversal sobre o rio tinha um córrego no aqui no bairro Piratininga e ele foi canalizado em cima desse córrego deu lugar a um um pouco desse bairro tinha um pouco desse bairro tinha um pouco desse bairro tinha um pouco de paciência aí que tá o caminhão a nossa frente vamos fazer devagarinho aí com cautela com calma e vamos mostrar um pouco do Parque Piratininga qualquer hora aí a gente vamos estar mostrando mais alguns bairro da cidade de Itacoaxetuba tem poucos vídeos no nosso canal da cidade de Itacoa vamos deixar aí o compromisso com vocês para que nós possamos estar mostrando um pouco da cidade de Itacoaxetuba que é uma cidade também da grande São Paulo ela que faz ali divisa ali mais para o lado leste da cidade fazer a rotatória aqui vamos mostrar um pouco da sua do bairro do Parque Piratininga meu muito obrigado pela sua companhia você que nos assiste nos prestigia vai em comentário comente diga o que você está achando do nosso canal seja bem-vindo bem-vindo bem-vinda comente compartilhe também se possível aí para que nós possa cada dia tá crescendo desde já agradecendo a cada um que nos assiste só para você ter uma ideia a gente tem lá no na dentro da plataforma como acessar 37% que nos assiste é inscrito nós temos aí em média 63% que nos assiste não é inscrito então portanto nós pedimos aí se vocês nos assistem e gostarem inscreva no nosso canal deixa o seu sininho ativado em todos para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal estamos aí no estacionamento transversal aí sobre o córrego muito bacana mesmo ficou esse estacionamento aí cabe muito carro e também aí tinha aquele excesso de veículo que fica espalhado nas laterais das ruas o estacionamento fica mais organizado e ainda está em construção estão arrumando está ficando muito bacana mesmo e o nosso canal vem divulgando mostrando para que você não não perca nenhum cantinho nenhum lugar nenhum bairro nenhuma cidade e aonde a gente passa registra em nosso canal beleza acompanha nossas imagens vou virar pegar aqui para direita a esquerda retornando e vamos mostrando mais algumas ruas não vou mostrar o bairro inteiro vamos mostrar só uma das avenidas principais aqui do bairro só para que vocês possam ter um pouco de noção do Parque Piratininga na cidade de Itacoaquecetuba só lembrando aqui no estado de São Paulo temos também o Parque Piratininga em Osasco mas esse aqui não é o de Osasco esse daqui é da cidade de Itacoaquecetuba é um dos principais bairros da cidade de Itacoaquecetuba até por ser um dos bairros mais distantes do centro da cidade e o interessante aqui do Parque Piratininga que ele tem algumas ruas que é município de Guarulhos se eu não me engano nove ruas no bairro aqui que é município de Guarulhos e o restante é o bairro de Itacoaquecetuba Parque Piratininga é o bairro da cidade de Itacoaquecetuba vamos voltar para a Avenida River vamos mostrar um pouco também do lado que é indústria acredito que esse vídeo vai ficar em torno de uns uns treze minutos mais ou menos mas vou mostrar até o final dele aqui na Avenida River e passar ali no meio das indústrias e retornar para estar finalizando este vídeo na sua companhia aqui estamos quase que chegando ao fim do bairro o bairro não é um bairro muito grande mas por ser mais distante da cidade ele acaba se tornando um dos principais bairros da cidade de Itacoaquecetuba olha só tem uma carretona ali que deu aquela travada básica está bastante pesada aí a subidinha aqui também é um pouco inclinada e como ela está muito carregada ela vai na sua marcha pesada com uma velocidade bem reduzida reduzida e aqui ó ficou muito bacana fizeram um canteiro uma área verde muito legal mesmo um sentido ir de volta da Avenida agora agora ganhou embalo a bichona mesmo assim está pesada ela vai que vai só na subida perde força aí mas na descida ela embala e aqui ó estamos passando no na lateral do Parque Piratininga 2 Parque Piratininga 2 também é município de Itacoaquecetuba aqui já é uma área industrial tem aí os CDPs logísticos muita indústria nessa área aqui Piratininga que ficou praticamente dentro de uma área industrial entre as áreas industrial aí ficou o bairro do Parque Piratininga e aí você pode ver ó que a nossa tanto a nossa direita como a nossa esquerda é composta por indústria bastante bastante empresa empresa logística e temos a também a nossa frente uma empresa bastante grande conhecida aqui que é na área química com seu bairro tem bastante indústria no bairro do Piratininga setecentos e poucas indústrias localizada dentro do bairro e aqui ó só lembrando que a Avenida River ela tanto dá acesso à Rodovia Presidente Dutra desse lado como do outro lado também nas laterais do Shopping Bom Sucesso dá acesso ali o retorno de Bom Sucesso para estar acessando a Rodovia Presidente Dutra aqui também vai sair na Rodovia Presidente Dutra mas só lembrando esse acesso aqui é só sentido Rio de Janeiro sentido interior sentido capital você vai ter que fazer o retorno e também sentido para a cidade de Guarulhos vai estar retornando para estar pegando a Rodovia Presidente Dutra neste sentido não sei se dá para ver mas ela já começa a mostrar lá o fundo a Rodovia Presidente Dutra aqui ó na localização já é o bairro do Aracilha já fizemos um vídeo no bairro do Aracilha lá atrás aí se vocês buscarem vão estar encontrando um vídeo do bairro do Aracilha que é município de Guarulhos é tudo pegado um no outro mas tá quase um lado Guarulhos do outro portanto os bairros é tudo pegado no outro e aqui ó ao fundo vai estar mostrando ali a Rodovia Presidente Dutra para a direita sentido Rio de Janeiro e interior e para a esquerda sentido São Paulo Guarulhos e outros mais para o lado sul do país vamos retornar como nós falamos aqui nossa intenção hoje foi mostrar ali o bairro do Parque Piratininga mas já aproveitamos aí para estar fazendo esse acesso mostrando para vocês o lado o lado das empresas que é tudo praticamente o mesmo sentido do bairro do Piratininga e aí vocês vão junto conosco conhecendo aprendendo cada cantinho daqui do estado de São Paulo das cidades de Itacoaxituba Guarulhos e outras quem sabe aí a oportunidade de vocês conhecerem uma dessas cidades a cidade de Itacoaxituba que é também a cidade da grande São Paulo que já fica também sentido ali a região de Mogi, Arujá e outras temos também vídeo dessas cidades aí já temos bastante vídeo no nosso canal só lembrando que não estamos monetizados ainda portanto estamos em busca de aperfeiçoamento tentando crescer aí a cada dia com a companhia de cada um de vocês com vocês ao nosso lado nós vamos aos poucos crescendo vamos divulgando também tipo esse vídeo aqui e outros para que nós possamos estar conhecendo e também registrando o vídeo do nosso canal esse dia na tardezinha aí 4h19 da tarde 31 graus aqui nas mediações do Parque Piratininga essa aqui é uma quarta-feira 16, 20 e 31 graus voltando acessando de volta a Avenida Rive para finalizar o vídeo lá dentro do Parque Piratininga espero que vocês estão gostando do nosso trabalho fazemos com carinho com atenção para que nós possamos levar de melhor que nós temos para vocês para que vocês também possa estar gostando, interagindo divulgando em suas redes sociais no nosso trabalho ficamos grato por ter cada um de vocês na nossa companhia e a sua telinha também a cada dia sendo invadida pelo nosso canal pessoal essa é a nossa satisfação é tê-lo vocês ao nosso lado muito obrigado nessa tarde aí gostosa esperamos que vocês gostem do nosso trabalho se gostar deixa aquele joinha lá é muito importante faça sua inscrição ativa o seu sininho e aí vocês vão acompanhar o canal Impacto Brasil me leva chegando ao fim de volta ao Parque Piratininga fica na sua companhia com a sua compreensão colaboração paciência o qual vocês tem conosco deixando a vontade para que vocês possam estar comentando um abração a todos aqui do Parque Piratininga na cidade de Itacoaco Setúba foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva tchau tchau pessoal fique todos com Deus e até o próximo